Acho que qualquer estudante de serviço social, mesmo aqueles que ainda estão no primeiro período, conhecem a política pública da assistência social, que faz parte daquele famoso tripé, lembra? O tripé da Seguridade Social, junto com as políticas da Previdência e da Saúde. Pois muito bem, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos nos primórdios dela, onde era apenas um rascunho em entender como chegamos até aqui, onde desde 1988, com a nossa atual Constituição Federal, ou melhor ainda, desde 7 de dezembro de 1993, com o sancionamento da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela passa a ser um direito do cidadão e dever do Estado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já me acompanha, é sempre um prazer te ter por aqui. Aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho da história da assistência social no Brasil, que, infelizmente, nem sempre foi um direito do cidadão, nem sempre foi um dever do Estado, nem sempre foi para todos. E isso é bastante recente. E a gente vai entender como se deu isso nos primórdios. Mas antes, deixa eu agradecer aos dois primeiros membros aqui do canal, a Gisele Pinheiro e o Salatiel Monte. Muito obrigado pela confiança e pelo carinho. Vocês estão ajudando cada vez mais o canal a continuar postando conteúdo com mais e mais qualidade. Então, eu disse que íamos voltar no tempo. E, para ser mais exato, vamos voltar para a década de 1930. Pois foi nessa década que se falou pela primeira vez em assistência social como uma política de governo. Mas não como política, assim, sendo direito do cidadão. Não. Você vai entender. Nessa época, o presidente era o Getúlio Vargas. Um período que ficou conhecido como Estado Novo. E, durante esse período, as ideologias do serviço social, a princípio, até que tinham uma certa relação com os interesses dos trabalhadores. Mas nada nem perto do que é hoje. Na verdade, a categoria tinha uma abordagem bastante moralista, religiosa, conservadora, onde o objetivo era o ajustamento dos indivíduos à engrenagem social. E tudo isso, naquela época, quer queira, quer não, se alinhava com os interesses das elites. Pois o surgimento do serviço social no Brasil nunca foi para resolver problema algum. Mas sim para quê? Para conter toda aquela volatilidade, toda aquela efervescência que estava rolando na classe trabalhadora. Porque eles cada vez mais percebiam que, apesar de produzirem toda a riqueza do país, não tinham sequer uma vida com condições dignas de trabalho, habitação, saneamento, saúde, educação, lazer. Então, nesse primeiro momento, o objetivo do serviço social era manter o que eles chamavam na época de doutrina social, cujo público-alvo era o trabalhador e a sua família. Só que numa perspectiva de enquadramento, de ajustamento deles à sociedade e às morais e bons costumes. Pois lembrem-se, o serviço social nessa época era praticamente um braço da Igreja Católica. Então, se a gente pega a Constituição Federal de 1934, por exemplo, ela não tinha programas na área social. O que se tinha eram ações isoladas, ações fragmentadas, naquele modelo filantrópico mesmo. Então, percebam que a assistência social nessa época era isso. Até era uma política, mas uma política de caráter fragmentado e extremamente desorganizada. E para a gente dizer a verdade mesmo, a assistência social no Brasil nessa época era caridade e filantropia. Não tinha sequer um rascunho de uma política que, de fato, fosse efetiva na vida dos cidadãos. Tanto que as primeiras damas do país, na época, se organizavam para prestar o assistencialismo, que foi importante sim, é importante ainda hoje, visto que a questão social e suas inúmeras expressões gritam com toda força. Porém, não dá para a gente querer comparar caridade com direito. Porque um é favor e o outro é obrigação. Mas tiveram avanços, como a carteira de trabalho, aposentadorias e pensões, a criação dos Ministérios da Educação e da Saúde. E aqui começa a história dessa política pública, com a criação da LBA, a Legião Brasileira de Assistência. Inicialmente, o objetivo da LBA era o de prestar assistência às famílias dos pracinhas, ou seja, dos soldados que lutaram lá na Segunda Guerra Mundial. Só que, a partir de 1942, eles acabam direcionando suas ações também para promover a assistência à maternidade, à infância, à adolescência, aos desempregados. Percebam que, a partir daí, a gente passa a ter uma política que, de fato, é de âmbito federal, só que promovendo uma certa centralização. E o tempo avança e chegamos à década de 1970, onde, em 1972, é criado o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição para o Grupo Materno-Infantil. E avança mais um pouquinho para 1977, onde é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, marcos importantes da política de assistência no Brasil. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, ainda naquela lógica da centralidade, da exclusividade das ações ali no âmbito federal. Então, percebam que, inicialmente, era a caridade e filantropia puras e simples. Avançou para uma política de âmbito federal, mas centralizando as ações, e chega a ter seu ministério próprio em 1977. Porém, era uma política ineficaz. E por quê? Porque as ações eram realizadas de forma totalmente fragmentada, não tinham uma continuidade, e não eram alinhadas e nem suficientes para atender às reais necessidades dos usuários. E, para muito além disso, ela reafirmava a exclusão social dos indivíduos. Porque, primeiro, não garantia sobrevivência. Segundo, tinha por trás uma lógica de subalternidade, onde a política era usada como barganha, favor, benesse, puro clientelismo. Adriano, pelo amor de Deus, o que é clientelismo? Gente, clientelismo é troca de favores ou benefícios, em troca de apoio principalmente político. Mas, depois de tudo isso, chega, talvez, aquele que pode ser o nosso melhor ano, porque foi nele que foi promulgada da nossa atual Constituição Federal, 1988. Tanto que ela é conhecida, até hoje, como a Constituição Cidadã. Porque ela trouxe muitos avanços em relação a direitos civis, políticos, sociais, onde, depois de muita luta, a política pública da assistência social torna-se direito do cidadão e dever do Estado. Com o objetivo de combater a pobreza, a miséria, o desemprego, a falta de acesso a bens sociais e culturais, sendo prestada a quem dela necessitar. Aqui é um grande marco, viu? Uma grande vitória. Pois aquilo que começou no Brasil como caridade, filantropia e favor, agora era direito. Mas, ainda assim, faltava alguma coisa. A efetivação dela. Que veio em 7 de dezembro de 1993, quando foi sancionada a Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, com o objetivo de amparar os direitos do cidadão. E esse amparo, ele vem através de dois níveis de proteção. A proteção social básica, que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E a proteção social especial, que tem o objetivo de reconstruir famílias e comunidades que foram desprovidas de seus direitos. A LOAS vai trazer benefícios como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que vai garantir a subsistência de pessoas idosas e com deficiências que não tenham meios de fazer isso, lá no inciso 5 do primeiro artigo. Então, agora, a política pública da assistência social no Brasil passa a ser uma política organizada com objetivos, princípios e diretrizes bem definidas. E olha, como o objetivo do vídeo é contar como saímos de caridade, filantropia e favor para direito, ou seja, contar a trajetória dela no Brasil, então, eu não vou ler aqui para vocês os objetivos, princípios e diretrizes da LOAS. Mas, caso queira, faça, porque é fundamental que você conheça. E é claro que eu não poderia, de maneira nenhuma, fazer um vídeo resumindo a história da assistência social no Brasil, sem falar daquele que talvez foi o acontecimento mais importante dela, a criação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, em 2005. Com o objetivo de garantir a proteção social dos cidadãos, o apoio a famílias, indivíduos e comunidades no enfrentamento das suas dificuldades através de programas, projetos, serviços e benefícios. Ou seja, fizemos aqui, de forma bastante resumida, é claro, toda a trajetória da política pública da assistência social no Brasil. Espero que tenham gostado. E o principal, que te ajude, de alguma forma, em seus estudos. E olha, eu sei de uma assistência que você pode prestar que não vai te custar nada, que é fazer aquele combo youtubístico que você já sabe. Se inscrever, deixar seu like, ativar o sino, compartilhar o vídeo e comentar. Porque sua opinião é muito importante para mim. E você realizando todo esse combo, vai estar ajudando imensamente a canal a crescer e ser divulgado cada vez mais pelo YouTube. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho